MÚSICA Semana nem começar nessa festa Quem não bebe é que não graça Eu vou tomar fubarajá Fubarajá, fubarajá Fubarajá, fubarajá Fubarajá, fubarajá Fubarajá Saiu todo, só que todo Fubarajá 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 Na quarta-feira é o meio da semana Eu sou o bom que me chama pra também Tomejará Na quinta-feira tem mais um desigual Vira noite pela rua, né? Tomar fubarajá É sexta-feira, eu não preciso muito ver Eu quero que você bebeu Eu vou tomar fubarajá Fica semana eu no meio da cabeça Quem não bebe é que não graça Eu vou tomar fubarajá Fubarajá, fubarajá 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 Caíram todos aprimorilsões para mais finais Para mais finais Caíram todos, aprimorilsões Para mais finais A gente vai, eu quero e vai pegar o homem Eu vou pra cima da minha cena Eu vou pra cima, não vou pra cima O meu carro quebrado Mas sabe, garrafada, nem mais o que não grado A dona do pedágio, nem o brilho da cerveja Nem você que não me beija E que lhe escama louco Chinelo esquecido Encontrou de um cachorro que me sentou de saída Pira toda água gelada Baste no sapo Pira toda água gelada Baste no sapo Pira toda água gelada Pira toda água gelada Pira toda água gelada Baste no sapo Pira toda água gelada Bate no saco 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 Bate no saco